Doutor Feca, pegando aqui a deixa do professor, o MPLA levantou a bandeira que este orçamento vai ajudar a resolver vários problemas da população. Acredita nesta intervenção e nesta dinâmica do MPLA? Pronto, obrigado pela questão que me coloca. Na verdade, é surreal que este orçamento venha a trazer um alívio para os problemas que assolam o país e as famílias angolanas. Vamos lá voltar. O grupo parlamentar da UNITA, na defesa que fez ou na justificação do voto contra, eles alegaram que votaram contra porque vislumbram-se dias difíceis na medida em que há previsão de uma inflação na ordem dos 15%. E se há uma inflação na ordem dos 15%, eles ainda alegam que vão atualizar os salários na ordem dos 5%, tanto já que há uma grande contradição. Você diz que a inflação vai estar na ordem dos 15% e vai aumentar 5% é praticamente nada. Número dois, a oposição defende também que este orçamento vai ser apenas mais um orçamento. Apenas mais um orçamento porque não vai resolver absolutamente nada. Adivinha-se que daqui a mais algum tempo o preço do combustível suba, do petróleo, da gasolina, por aí em diante. E nós sabemos como é que o mercado se comporta quando o petróleo e a gasolina sobem. Sobe a gasolina, sobe tudo. E o discurso da bancada parlamentar do MPLA vem exatamente no sentido de defender a sua dama. O que não é real. Não precisamos aqui estar a dar um monte de volta. Isso não tem nada de verdade que esse orçamento venha a trazer alívio ao sofrimento das famílias angolanas. Porque o meu colega estava aqui a dizer, e muito bem, que tanto não se resista na história angolana uma única vez em que a UNITA aprovou o Orçamento Geral do Estado. E vamos lá ver. Se ela nunca aprovou, com as alegações que sempre teve, será que a materialização da receita do orçamento aprovou o contrário? Não, a história nos diz que não. Portanto, tudo o que eles fundamentaram, negaram a sua aprovação, foi o que se resistiu na prática. Pelo que, como cidadão, também por vezes é atento a esse métier, dá-nos a entender que esse orçamento não vai trazer solução absolutamente nenhum, não é? Desde 2002, vá lá, desde 92 para cá, todos os orçamentos que se passaram não trouxeram solução absolutamente nenhuma. Então é apenas mais um orçamento. Então é apenas um ouçamento, mas um ouçamento que se passaram não trouxeram solução, mas um ouçamento que se passaram não trouxeram solução, mas um ouçamento que não trouxeram solução.